Lá, mete-me. Não, está pela frente. Isso. E agora? Boa. Tirar. Agora, atrás. Espera aí, entendeu? Então, vamos começar a rodar aqui. Vamos lá. Vamos lá para lá. Por isso, eu vejo se está querendo. Vamos continuar com mais. Espera aí. Não valeu. E vamos lá. Vamos lá. Lise. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, dois. Olha, vamos lá. Vê atrás. Espera aí atrás. Marro. E agora aqui. Vê. Um, dois. É. Tirei. Você vai lá. Vê. Vai. Tirei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.